Opa, pra quem tá por dentro do cenário de Free Fire, sabe que um dos aplicativos de cheat mais conhecido é o Scarlet. Esse app ficou muito conhecido há um tempo atrás, e mano, esse APK foi feito exclusivo para funcionar em iPhone apenas. Porém, depois de pesquisar muito, eu encontrei o Scarlet, que supostamente funciona no Android. É, confesso que eu estou com um pé atrás, pois, pra quem não sabe, teve uma época que a Garena baneu simplesmente umas 100 mil contas que estavam utilizando o Scarlet, mano. Esse tempo foi louco, e a maioria dessas pessoas estavam jogando no iPhone. Eu lembro que toda vez que eu entrava no TikTok, aparecia o vídeo de alguém chorando por ter a conta simplesmente banida. E bom, meus queridos, eu vou fazer o teste desse APK. Espero que não aconteça nada com a minha querida conta, né, cê é louco. Mas suave, eu nem tenho certeza se isso vai funcionar mesmo. Estou muito curioso pra ver no que vai dar isso daqui. Bom, voltei aqui, pessoal. Cara, peço que você considere se inscrever aqui no canal. Eu quero muito pegar a marca de 200 mil inscritos aqui no YouTube. Enfim, cara, é apenas isso daí. Agora vamos pro vídeo. É nóis. Olha só, rapaziada, depois de muito tempo procurando, eu encontrei um Scarlet Android. Eu não quero perder muito tempo, então, como cês podem ver, eu já tô com ele baixado aqui no meu celular. Eu vou tá clicando aqui em cima dele e vamos ver no que isso vai dar, cara. Após eu ter iniciado, eu pesquisei um pouco. E para a gente entrar, a gente tem que escrever aqui, ó, Scarlet. E aqui na senha, a gente tem que colocar TRI. Dessa forma, a gente vai conseguir acessar tudo desse APK. Adentrando aqui, eu vou meter o louco. Eu vou tá marcando todas as caixas. Eu nem sei pra que funciona essas coisas, tá? Porém, eu vou tá marcando tudo aqui, mano. Calmei, marquei aqui. Marcar essas aqui de baixo. E pronto. Agora é só entrar no Free Fire e ver no que isso vai dar, mano. Espero que a minha conta não vá de americana. Cê é louco, véi. Senão eu vou chorar muito, cara. Mas é isso aí. Agora vamos testar. Rapaz, eu entrei aqui numa ranqueada. Os caras tão metendo um bala aqui em cima. Nossa, que bagulho tá... Olha o cara, o chique. Isso, uma Sônia. Olha, essa Sônia aqui, eu já matei ela. Apesar que contou um peito mais tranquilo. Olha, eu passei um pouco aqui pra frente já. Tô aqui em cima da clock, mano. E tem gente por aqui, tá? Olha, tem cara trocando... Trocando... Foi estranho isso aí, mano. Trocando bala. Olha o Zé da manga ali embaixo. Eu vou tentar ruxar aí, ó. Hum, tem outra aqui na esquerda. Nossa, nas costas. Ai, caramba. Eu tenho que ficar atento. Vou tacar essa bomba aqui. Hum, eu acho que o cara tá ali em cima da casa. Ah, tá ali mesmo. Acaba de passar. Eita, o cara aqui. Ó, já deitei esse daqui. Eu acho que ele ia me ruxar, mano. Agora eu vou focar em matar o lá de cima. Esse cara, eu vou tentar meter uma estratégia. Eu acho que eu vou pular pra aberto, rapaziada. Sempre dá certo fazer isso. Calma, pulei pra aberto. Cadê? Bota a cara. Ai, dedo e escapa nele ainda. Sabia, mano. Essa estratégia é difícil de falhar, hein. Pior que tem um cara lá embaixo, ó. Olha o gelo dele lá. Hum, será que esse cara tá dentro da casa? Não sei, rapaziada. Eu vou tentar pegar pixel dele. Nossa, tá difícil. Olha lá, tá dentro da casa mesmo, ó. Calma aí. 21, 22. Cadê o Scarlet, mano? Não tá funcionando, ó. Cadê os capas, os vermelhos? Vocês sabem que eu sou meio ruxador. Então eu vim aqui atrás do cara que tá aqui pra baixo. Ele tá metendo um bala, eu não sei em quem, mano. Mas o bagulho tá pegando fogo aqui. Espero que ele esteja de costa pra facilitar a minha gameplay. Hum, ele pulou agora o muro aqui, ó. O bicho é louco, eu acho que ele já me viu já. Ah, tá de costa mesmo. Calma aí, rapaziada. Deixa eu puxar a arma aqui. Eita, dei dois peitão nele, mano. Meu Deus do céu. Assim se foi embora, o Scarlet tá piorando a minha sensibilidade, hein. Calma aí, o placa pra esquerda. Olha o paradão. Uxi. É isso, esse escapa aqui vermelho grudado. Foi bonitinho até, hein. Mano, você não tá ligado. O meu pior pesadelo apareceu aqui pra mim. Que é um personagem usando Sônia, cara. Meu Deus, sai logo a Sônia, velho. Ela tá por aqui atrás dessas casas, mano. Eu vou dar uma subidinha aqui porque, meu amigo, eu tremi, hein. O único player que me bota medo é a Sônia, cara. Vamos ver se ela aparece, hein. Hum, cadê essa menina? Olha, ela apareceu ali na direita. Meu Deus do céu. Calma aí. Eu vou tentar... Ai, dei capa nela. 206. Já matei já, então... Nossa, agora eu tô bem aliviado. Meu Deus do céu, sério. Hoje em dia a Sônia tá terrível. Não tem como. Então, pessoal. Tô aqui de SKS. Essa arma aqui eu quase que não vejo direito. É um cara aqui. Eu pinei muito nele, mano. Meu Deus do céu. Será que ele vai ruxar? Vai ruxar. Nossa, pinei de novo. Calma aí. Dessa vez eu não vou pinar, rapaziada. Relaxa. Deixa eu puxar o analógico. Agora acertei, mano. O analógico não tem erro, tá ligado? É só você usar o analógico no modo certo, mano. Que dá bom. Rapaz, tá tendo uma trocação aqui pra cima. Eu ainda estou de SKS. Eu vou procurar, mano. Os caras que estavam trocando o tiro aqui. Calma aí. Deixa eu pegar esse negócio aqui. Pronto. Agora eu vou meter o ruxo aqui. Tem alguém ali na janela ou estou louco? Hum, suspeito aí. Vou procurar ele, rapaziada. Relógio. Olá, tem alguém aí nessas casas? Bota a cara aí, por favor. Bota a cabeça. Eita. Calma aí. Tem cara ali em cima mesmo. Deixa eu botar um gelo. A gente está ali em cima. Que espertinho, rapaziada. Calma aí. Deixa eu mirar. E toma. Eita. Mano, SKS até que é boa pra mirar e dar capa. Ela tem uma precisão. Então, cara. Estou aqui na ranqueada de novo, tá? Estou com a UMP dessa vez. E eu acho que tem gente aqui pra cima. Acabei de cair aqui, ó. Tem cara aqui mesmo. Os caras já estão trocando um com o outro. Bem que isso daí. Eita, um cara aqui. Paradão. Uxi, vem cá. Ó, eu dei capa nele. Está de Sônia. Aqui na esquerda tem mais um player, mano. Já vou pular botando. Meu Deus do céu, uma Sônia. Aí. Aí, não. Tremi. Tremi, mano. Tremi. Quando é Sônia, eu tremo, velho. Eu vou até entrar aqui dentro. Eu já matei já. Usuário de Sônia. Meu Deus do céu. Eu tremo muito. Sai louco. Estou aqui na mesma partida. Consegui matar várias pessoas. Ih, tem cara aqui na minha esquerda. Que isso, mano. Calma aí, rapaziada. Dei um capa nele de cento e muito peito. Nossa, penei demais. Ah, agora eu consegui deitar esse cara. Que susto, velho. Achei que eu tinha levado todo mundo aqui da Clock Tower. Ainda sobrou esse cara. Nem tinha visto. Adentrei aqui em outra partida. Dessa vez eu estou de cara pina. Finalmente uma arma que eu consigo dar uns capas roubado. Eu vou tentar esperar alguém vacilar ali. E eu vou matar um. Pelo menos eu vou matar um. Calma. Esse daqui vai ser o primeiro. Vem cá. Nossa, penei demais. Agora eu acerto, rapaziada. Vem cá. Ficou paradão. Aí ficou fácil para eu acertar o capa. Olha só. Estou aqui nessa partida. Eu coloquei o gráfico ultra no meu Android. Está rodando de boa, mano. Nem sei por que vem cá. Nossa, dei três. Meu Deus. Que isso, mano. Até gaguejei aqui, rapaziada. Essa bala aí foi roubada demais, velho. Três grudadinho. Vou botar esse gelo aqui. Agora eu vou puxar a M10 para ver se eu acerto um satisfatório, né. Faz tempo. Calma aí. Pulei botando. Nossa, grudou muito essa daqui, rapaziada. O gráfico ultra está rodando ali. Minha família. Eu ainda estou aqui no gráfico ultra. Está bem bonito, mano. O jogo para mim. Isso é louco. E não está travando muito, não. Não está rodando melhor do que o suave. Ou eu estou ficando maluco. Dois capas. Porém, eu não consegui deitar. Entra um momento aqui. Estou aqui de algo, mano. Vou tentar dar um backtrack de algo. Será que dá certo? Não. É melhor eu tentar dar um puxadão de vermelho, né. Calma aí. Errei. Vou tentar pular aqui para a direita. Vou avançar esses dois gelos. Agora eu acerto, rapaziada. Relaxa, ó. Esperar um pouco. Agora. Vem cá. Eita. Dei três e contou um amarelo no final. Pô, mano. Estragou minha clipada. Resumindo o vídeo. Eu testei o aplicativo Skelet. E tipo, não funciona nada, tá ligado? Essa sense que vocês viram foi a minha sensibilidade de padrão. Como todos os aplicativos que eu testo aqui de hack. Esse daí foi mais um que não deu certo. Muitas pessoas ficam iludidas querendo baixar hack e essas coisas. E cara, não façam isso. Esses vídeos aqui é mais para provar que não dá certo, tá, baixar essas coisas. Pode até dar certo. Mas você vai pagar um preço bem grande. Você vai acabar levando ban na sua conta. E isso não é algo tão legal. Enfim, família. Se eu não estiver pedindo muito, me segue lá no Instagram. E é isso aí, rapaziada. Tô indo nessa. Tamo junto. E foi. Tchau, tchau.